Nessa semana, a luta pelo combate à violência contra a mulher ganhou mais uma conquista com a sanção pelo presidente Lula da nova lei que aumenta para até 40 anos a pena dos crimes de feminicídio. E sobre esse tema, a gente vai conversar agora com a senadora Margarete Busetti, do Mato Grosso, ela que foi a autora desse projeto no Congresso. Boa tarde, senadora. Boa tarde, é um prazer estar aqui, Lara, conversando com vocês e com os ouvintes do SBT News. Perfeito. Para a gente começar, antes de falar sobre a lei em si, senadora, queria que a senhora conceituasse o que é o feminicídio, o que é que caracteriza um crime contra a mulher como feminicídio. Então, o homicídio de mulher é totalmente diferente do feminicídio. A mulher pode ser morta porque ela traficou, porque ela roubou, porque ela se envolveu em uma briga, por vários motivos, né? Mas o feminicídio não. Ela é morta pelo seu companheiro ou ex-companheiro, pelo simples fato de que ele está com ciúme dela, que ela não quer mais viver com ele e ele não aceita a separação, porque ele desconfia dela e aí ele mata porque ele acha que ela é uma propriedade dele. Então, é muito diferente um homicídio de mulher de um feminicídio. Agora, senadora, já entrando, né, de fato, na lei, a gente falou aqui o tema principal, né? Qual é a principal mudança? Agora, a pena para crimes de feminicídio é de até 40 anos. Mas, queria que a senhora falasse como era antes e o que é que muda, de fato, a partir dessa lei. Antes era a pena, por exemplo, o homicídio qualificado, porque ele era uma qualificadora do homicídio e feminicídio, né? Ele era de 12 a 30 anos, agora ficou de 20 a 40 anos. Mas, o que a gente fez para que não haja esses subterfúgios na lei? A gente fez com que ele cumpra 55% da pena em regime fechado, sem poder progredir até cumprir 55% da pena. Se ele matar uma mulher que tem filhos deficientes, com algum tipo de deficiência, se ele matar uma mulher que tenha filhos menores de 6 meses, uma grávida, uma mulher com maior de 60, uma menina com menos de 14, ele vai acrescer ainda esse percentual da progressão. Eu acho que, se eu não me engano, chega a 70% em regime fechado. Mas, mais ainda, Lara, ele perde o poder pátrio dos filhos, ele perde o direito a cargo público e ele perde o direito a visita íntima. Então, são várias leis que a gente mudou, que a principal delas é... Nós revisitamos a Lei Maria da Penha, que ela tem que ser atualizada, ela já está com 18 anos, e é uma lei muito importante, foi um marco para o combate à violência doméstica, mas nós precisamos ir acompanhando a evolução dos casos. E acontece que, hoje, nós estamos com uma verdadeira epidemia de feminicídio. Interessante isso que a senhora falou, de que a lei precisa ser revisitada, Maria da Penha, que é, com certeza, um grande marco no combate à violência contra a mulher, mas existe muito essa discussão, né? Existia muito essa discussão. Há alguns anos, os especialistas já vinham falando que essa lei precisava ser revisitada, e precisava ser atualizada, porque ela já é muito importante, mas as coisas vão mudando e a gente vai percebendo que precisa de mais avanços, né? E agora, com essa nova lei, a gente tem, de fato, novos avanços e uma atualização super importante da Maria da Penha, né? Exatamente. A gente também mexeu nas leis que antecedem o feminicídio, porque a gente não quer que o feminicídio aconteça. Mas é um crime que é difícil... Se a mulher não fizer uma denúncia, ele é um crime silencioso, ele é dentro de casa, ele... não tem como você socorrer. Aqui nós tivemos a morte da filha de um deputado estadual, porque o marido contratou o irmão para matá-la. Então, assim, porque ele não queria separação. Então, são esses os absurdos do feminicídio que é totalmente diferente. E os homens não entendem isso muito, sabe? Eles acham que a vida da gente, a lei como está, passa a valer mais a nossa lei, a vida da mulher do que a do homem. Não é nada disso. O homem não morre porque a mulher... Porque ele deixa a mulher. Ela não mata ele por isso. A mulher não mata por ciúme. A mulher não mata porque desconfiou dele. Ou porque ele a traiu. De jeito nenhum. Agora, ele não. Ele acha que ela é propriedade dele e vai lá e a mata e condena a família toda. Quer dizer, os filhos ficam sem pai e sem mãe. Porque um vai para a cadeia e o outro morre, né? Vai ser enterrado. Senadora, você falou, né? A gente tem tido leis, teve a Maria da Penha, o feminicídio, a tipificação do feminicídio é outra lei. Mas, mesmo com a criação de novas leis, como a senhora falou, a gente tem uma epidemia atualmente de casos de feminicídio, de violência contra a mulher. Além das leis, como é que a gente pode, das leis envolvendo a questão criminal, a questão penal, como é que a gente pode coibir esse tipo de crime? São várias tentativas que o Estado está fazendo para coibir, né? Ele está capacitando essa mulher, ele está dando auxílio moradia. Aqui no Estado nosso, nós temos o auxílio moradia. E olha que o nosso Estado é um dos que tem um dos maiores índices percentuais, né? De feminicídio por cada 100 mil habitantes. E nós temos o ser família mulher, ele capacita a mulher. Ele tem o auxílio moradia, que não é o auxílio aluguel. Ele é um auxílio moradia que ela vai lá e saca os 600 reais e pode auxiliar na despesa da casa do pai, da mãe, do parente que ela vai morar, junto com os filhos. E é isso que nós temos que fazer. Além disso, a educação. A educação, nada substitui a educação, nada. Mas se está na hora da família começar a educar diferente os seus filhos meninos. Porque nós não podemos dizer, ah, almoçou, a menina vai lavar louça e o menino vai brincar. Não, não é assim. Tem que ser os dois juntos, os dois têm que ter o mesmo comportamento. Mas a mãe precisa aceitar isso, o pai precisa aceitar isso e dar o exemplo. respeitando essa mãe. Agora, quando essa criança não tem exemplo nenhum, o que ela vai fazer? Ela vai reproduzir o que ela vive. E isso é grave, né? Então, nós precisamos realmente mudar a educação nas escolas, fazer campanhas para que as famílias entendam a importância disso. Não é só sancionar uma lei. Nós temos que fazer campanhas divulgando essa lei para que os homens passem a temer a justiça. Porque o Estado falhou na educação, a família falhou na educação. Então, quem sabe a punição seja essa educação pedagógica que eles estão precisando. Quando nós não temos outro recurso, a gente lança a mão dos recursos que tem. Senadora, muito importante isso que a senhora está falando. Agora, sobre a origem desse projeto, né? A senhora é autora, como a gente já falou aqui. Como é que foi a tramitação dele no Congresso? Imagino que tenha sido uma tramitação tranquila, né? Porque é um projeto que a gente, pelo menos, espera que seja de ampla aceitação, de amplo apoio entre os parlamentares, né? Olha, é assim, nenhum projeto é fácil para ser aprovado. Não é. Nós temos aí um ano e um mês de tramitação dele, desde que ele começou. No Senado, ele andou mais rápido, porque houve a concordância de todos, um ano e um ano favorável, quando a Câmara é mais dificultoso você aprovar, você se articulava, você fazia um projeto andar, mas eu faço isso, Lara, eu persigo o meu projeto, eu vou atrás dele, eu falo com o presidente de comissão, eu falo com o relator, eu coloco a minha equipe à disposição da equipe dele, enfim, eu acho que foi para um projeto dessa magnitude, onde você sabe que a justiça é contra o encarceramento, a justiça é predominantemente masculina, eu acho que nós tivemos uma vitória grande no curto espaço de tempo, mesmo levando um ano e um mês. Pois é, a insistência deu certo, senadora, muito obrigada por isso, é uma conquista para todas as mulheres, né? Muito obrigada pelo tempo aqui. Obrigada a vocês, estou sempre à disposição para a gente esclarecer as nossas dúvidas, os nossos projetos, tá bom? Um abraço. Um abraço, senadora.